Yo, qual é, qual é, rapazes? Estão fichos aqui? Tá a batuar, é, ouro. Yo, rapazes, a última vez que eu vim no canal tava 900 e tal, quase abateu os mil. Porra, agora já temos mil e... Xê, quase mil e cem, mano. Ó, rapazes, esse mês aqui, janeiro, mano, foi os meses aqui no canal que mais pessoas se inscreveram, mano. Porra. Mas, ah, rapazes, não vou-vos mentir, se normalmente o canal pega tipo 60, 50, assim, porra aí, ah. Ó, mas nos últimos tempos, mano, porra, ó, duplicamos esse, mano, 150zinho, caraço de xê. Pela gente que se inscreveu, mano, tamo junto, caralho, foda-se. E, ah, rapazes, eu não vou fazer assim aquele vídeo que, ah, mil inscritos, não sei o que, 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 né, piubo aqui, mano, humildade, mano. Obrigado, continuamos aí. Mas, ah, rapazes, falando do vídeo, esse som aí saiu, mano, eu não vi ninguém imponado em nenhum sítio, não sei o que, são saiu, que, que que é, mano. Ó, não sei quem foi que comentou esse mamba aí, mas, ah, bro, good looking, mano. Pra variar, eu nunca sei quem é quem, nós até já reagimos no som deles aí no canal. Porra, que eles vão, que eles vão ver fulidos, não tá na playlist. Mas, ah, pra quem não sabe, tem uma playlist aí no canal, mano, com os shows que a gente reage, ah, vão lá ver, passem aí, vão encontrar o link, se quiser, se não encontrar, procurem, vão encontrar, rapazes, queiram no canal agora, de parqueras, movimenta aqui, hein. Tranquilo, agora a revista, mano. Passe. Quem sabe, sabe, quem não sabe, que é forte. Oi. Pum, pum. Hey, hey. 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 Pô, esse mamba aí, mano. É, como é que esse barulho, mano. Como é que essa merda, esse é feito, mano. Como é que esse é feito, mano, como é que esse é feito, mano. Pô, esse mamba cai sempre bai, mano. Hey. 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 Oi. Hey. Ai 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 o que eu disse? como é que eu disse para que tem azeitona? tem rapaz ta dizer que tem rapaz ficando girando com arma nem tem bala né? acho ach exams ok o畅 si ? o as O que é isso? 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 O que é isso?